Oração de força e esperança aos doentes Senhor Jesus Cristo, sempre foste ao encontro dos enfermos Com uma palavra de esperança e um gesto de amor Ao nascer da Virgem Maria Subiste vossa condição humana e experimentaste a nossa dor Senhor nossos lentes, necessitam-se curados do corpo e do Espírito Pela fé sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida Por isso que todos os doentes sentados por em volta Não deixe que a dor desenvolva o significado da vida Confortai-os com o vosso poder Renovai-os com o ânimo e a esperança Para que possamos superar todos os doentes Senhor Jesus Cristo, sempre foste ao encontro dos enfermos